Olá, eu sou o Michel Santana. Vim falar aqui sobre fim de relacionamento, término. Por que que está falando sobre segredos da personalidade? No título do vídeo você deve ter percebido, né? Fim de relacionamento, segredos da personalidade. Geralmente, um término, um relacionamento que se rompe, tem muito mais a ver com incompatibilidade, com diferenças. Com personalidades que ali não se convergiram e aí o relacionamento, de alguma forma, ele não deu certo. Então, um fim de relacionamento, geralmente, quando acontece, é por esse motivo. Quando alguém vem me procurar, por exemplo, para pedir uma ajuda, para passar lá no consultório comigo, geralmente é por esse motivo, tá? Porque realmente ali não houve uma convergência. A pessoa acha que conhece e, com o tempo, ela percebe que a personalidade da pessoa não convergiu com a dela, né? Não... Ela não conseguiu se sentir bem, se sentir confortável. Por que que isso acontece, tá? Como as personalidades... Existem padrões de personalidade, inclusive eu trabalho com o Enneagrama, que é uma ferramenta que faz esse mapeamento de personalidade. Quando você não entende que a personalidade, por exemplo, é uma pessoa emocional, que casa com uma pessoa racional, por exemplo, e a linguagem emocional de ambos são diferentes. Uma pessoa racional, ela enxerga que a forma de entregar amor, por exemplo, muitas vezes é com serviço, muitas vezes é prestando algum tipo de atividade, né? E uma pessoa emocional, por exemplo, muitas vezes a linguagem emocional dela é um abraço, é um beijo, é um carinho. Então, entenda que as personalidades, elas... Existem linguagens diferentes. Então, como que você lida com uma situação dessa? Você, por algum motivo, você está assistindo esse vídeo, é porque você deve ter passado por uma situação ou conhece alguém que passou por essa situação. Então, o ideal é que você comece a se entender na sua personalidade, né? Porque quando você entende na sua personalidade, você começa a se dar um valor, um valor tão grande que o término do relacionamento, ele não vai te destruir, né? Ele não vai te abater, por mais que venha ali aquele processo inicial, né? Que é aquele processo que você precisa remoer aquela situação até se resolver. Mas quando você entende a sua personalidade, você entende como você funciona emocionalmente, você, por exemplo, que é emocional, muitas vezes vai demorar muito mais tempo pra lidar com aquela situação e pra seguir a sua vida. Então, quando você entende emocionalmente como você funciona, você, por exemplo, que é emocional, que vai tratar, muitas vezes, aquela situação com muito mais intensidade, com muita maior intensidade, você vai conseguir seguir a vida de uma forma mais leve. E aí você vai entender que por algum motivo de incompatibilidade, aquele relacionamento não deu certo. Pode ser que no futuro próximo ele até venha a dar, mas um dos maiores problemas nos finais de relação é que as pessoas não estão resolvidas emocionalmente, então elas acabam, de uma certa forma, até se findando. Até, como que eu posso colocar aqui? Ela entra num processo, assim, tão grande de dor que ela acaba esquecendo da vida dela. Ela acaba entrando num processo de tristeza profunda, até em depressão. Então, você que tá passando por um final de relacionamento, entenda que houve uma incompatibilidade, personalidade, e você precisa, sim, entender pra que você seja pleno, pra que você seja feliz. A sua felicidade, ela não pode estar composta, não pode estar dependendo do outro, mas sim de você mesmo. Então, agora, pra você que, porventura, passou por essa situação e está querendo criar um novo relacionamento, entenda qual que é a linguagem emocional do outro, em que personalidade essa pessoa é. Essa pessoa é uma pessoa perfeccionista? Essa pessoa, ela é racional? Ela é emocional? Se você entender essa linguagem, eu que trabalho aqui com o Enneagrama, trabalho esse mapeamento completo, se você entender essa linguagem emocional, você vai conseguir se conectar com essa pessoa, e possivelmente o seu relacionamento vai ser muito mais saudável daqui pra frente. E, teoricamente, as chances desse relacionamento não der certo é pequena, porque você sabendo lidar com você e com o outro, isso não é só em relação ao namoro, casamento, mas amizade, trabalho. Então, quando você aprende a se conectar com as pessoas, você entende que cada pessoa possui uma linguagem emocional, que uma pessoa perfeccionista, quando ela encontra a casa, por exemplo, bagunçada, ela vai cair os cabelos. Mas não adianta pra uma pessoa que é totalmente espontânea você deixar tudo arrumado e, por exemplo, não fazer uma viagem. Tem pessoas que amam viajar, tem pessoas que amam aventuras, tem pessoas que detestam o novo, que elas gostam das coisas bem pragmáticas. Então, você entendendo a linguagem emocional do outro, como que a personalidade do outro funciona, a tendência da sua vida é caminhar muito mais leve. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, se identificou com ele, não deixe aí de compartilhar com seus amigos e se inscrever também no canal, tá bom? Então, eu trabalho aí com Enneagrama, trabalho com ferramentas de autoconhecimento e eu vou continuar postando vídeos aqui, te ajudando aí em diversos problemas. E se você tem uma dica de vídeo que você queira que eu faça, escreve aí, coloca aí embaixo nos comentários que vai ser um prazer poder ajudar. Tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau.